Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, fechando o mês de março, cobrindo a semana de 24 a 30 de março. É uma semana bem espremida, bem curta, entre o impacto do primeiro eclipse do ano e seus efeitos colaterais, acontecendo no dia 25, a 5 graus de Libra, e o feriado prolongado da Semana Santa, que começa na sexta-feira, dia 29, e para muitos já na quinta-feira, dia 28, já começa o processo de fechar o expediente mais cedo. Vênus é a grande estrela, a grande anfitriã da temporada, e ela que é responsável por garantir benefícios e amenizar eventuais tensões próprias de eventos como eclipse. Como eu falei, Vênus, a grande anfitriã da semana. Então, presta atenção, finanças e afetos são brindados com oportunidades mega generosas devido à super auspiciosa ligação entre Vênus e Júpiter. E, na sequência, recebe um banho de água fresca, não fria, fresca, que traz um frescor, uma renovação pela ligação entre Vênus e Urano, ideal para novos amores e novos negócios. Não está mal. Olá, pessoal. Passando aqui rapidinho para relembrar a vocês que está rolando a Semana do Black Summer do 20 ao 27 de março. Começou no dia 20, com o início do ano astrológico, passa, atravessa o eclipse e vai até o dia 27 de março. Uma semana inteira de descontos especiais, super vantajosos para todos os cursos da Escola de Astrologia Marcia Matos. Então, é a hora certa de você iniciar seus estudos de Astrologia ou retomar lá do ponto onde você parou. Veja aqui na descrição. Estou deixando aqui as informações para vocês poderem saber mais sobre Black Summer. Estou deixando aqui.